Salve galera do canal Aqui o desafio Cabeça de dois corregos E o Rodrigo de Curitiba Da onde que é de Curitiba? Da Curitiba? Falaram de Curitiba? Não? Da onde que é? De Brasília Me informaram totalmente errado Ah Me informaram totalmente errado E aqui gente É 100 quem faz 5 é isso? É 100 quem faz 5 No jogo de bolinho É 100 quem faz 5 no jogo de bolinho Pelo amor Tinha que ter paciência Pra assistir o canal Eu vou fazer o placar pra vocês Aqui bonitinho Pra vocês acompanhar aqui A série Olha lá O cabeça Agora eu vi que o cabeça é malandro Ele mandou filmar aqui Porque eu comecei a filmar aqui O Flávio não matou mais nenhuma E agora O Rodrigo tinha ganhado aqui A primeira série aqui também É mas que o Vandinho Você não quis saber não Você matou mesmo E aqui gente O cabeça tá levando suicídio nesse jogo Não tem jeito Aí sobrou mesmo Dentro da boca Só se parou de reta Aí pelo jeito É mas nem de reta Não tem jeito 1 a 0 Quer dizer que você deixou o planeador Queria quebrar o caque? Quer dizer que você deixou o planeador nervoso Que é mala demais Vai acabar com a vida do carro Tudo Tivem no planeador E o Maia perdeu na série Eu achei que era Ia ganhar Queria o meu filho demais Falou aí O Maia de Maris O gladiador ficou bravo No torneio É só do mundo Tá falando comigo Não sei o que aconteceu Não, não Foi falado de torneio A mulher tá com a criancinha lá Do jeito que fica Com a criancinha lá Não, ele fica daquele jeito Fique encheu no saco A mulher tá no jogo E o torneio Só de morro Lá tá com a cabeça Que mata mesmo É difícil ele ficar nervoso Ele é mais controlado É Ele é um a um, gente Não caia Pode ficar tranquilo Se cair Aí você vai matar Essa boca Tá caindo É, o cabeça não tá soltando muito bem a saída Onde não Já saiu de fazer uma mulherzinha Eita Eita Ele vai de novo Meu Deus do céu Que parada que foi essa Eita Ele vai de novo Ela continuou Nessa Ela se não Vai de novo Tchau Foi parouimpa Falei a parte do parouimpa Não 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 Até a minha bola tem que vir lá na boca A sorte não trouxeram o cisco Mas nessa mesa que ele mata O mosquito ficou bem na frente Aquele Betão lá é só graça Não, mas ele matou no torneio Tava 1x0 pro cara, ele matou uma bola do caramba lá no chão Eita, pegou bem de novo É, 2x1 pro Rodrigo Tá colado Tá colado Tá colado Tá colado, deve ser mais menos assim A mesa peinada Ajeitando com o meu Que bola, hein Que que é isso ou cabeça? Contrariou o sapo Eu ia na vermelha primeiro A outra tá dentro da boca Então esse tá preparado 3x11, não sei Pô, ia colocar nas melhores do mês A trancada aqui, pô É 2x2, gente É 2x2, gente É, não sei não Tô achando que Eu não vou postar esse jogo aqui não Tá muito feio 2x2 O cara pega o efeito Pô, pô Pô, pô 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 Que que é isso, cabeça? Pô 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 Que força é essa? Pô Que força é essa? Meu Deus do céu Que que é isso, cabeça? Ficou louco? É 2x2, vô 3x2, vô 2 pro cabeça vou marcando o cabeça está virando estrela agora só mata com a câmera ligada se você for matando, eu vou matá-la não acionei o painelinho de mal o que será parou daquele jeito foi parada na boca olha a lavanda para a casa aí 3 para 3 bom, achei que não ia ficar e aí Se inscreva no canal. 4x3 para o Rodrigo, o Rodrigo já está por uma Ai que trancada essa do Rodrigo, que fechou 5x3 O Rodrigo é duas séries do cabeça É galera, passa aí, deixa seu like Bora, vamos morrer Você vai?